Chama aí! Chama aí! E aí! Amém! O que é que é que é que vai acabar hoje, vai-te pescando? Não! Oh, este também que é tu, está a jogar até ele. Também estás a jogar até ele. Não! Olha que coisa do senhor! Ah! Não! Não, não foi! É, fai lá de passar para lá. Já é ninguém a estiver, já é vocês que estão querendo! Obrigado.